Eu tenho um amor guardado Grudado que colou em mim Uma lua de brinquedo Que ilumina meu jardim Também tenho nos meus brinquedos Guardados um raio de sol Que ilumina os meus medos Quando estou pra adormecer No meu Natal vou ganhar Me disse a fada madrinha A viola e um violei Pra eu me tornar rainha Quem sabe serei canção E ele as notas musicais Pra gente se casar pra sempre E não desgrudar nunca mais Mas tenho tantos sonhos Que um deles vou revelar Queria ser feliz pra sempre E nunca mais chorar Chorar entristece a alma Sorrir faz a vida valer Viver a vida igual criança Brincar e de cansaço adormecer No meu Natal vou ganhar Me disse a fada madrinha Me disse a fada madrinha A viola e um violei Pra eu me tornar rainha Pra eu me tornar rainha Quem sabe serei canção E ele as notas musicais Pra gente se casar pra sempre E não desgrudar nunca mais No meu Natal No meu Natal vou ganhar No meu Natal vou ganhar Me disse a fada madrinha A viola e um violei Pra eu me tornar rainha Quem sabe serei canção E ele as notas musicais Pra gente se casar pra sempre E não desgrudar nunca mais Pra gente se casar pra sempre E não desgrudar nunca mais Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone E então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor Às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar Me faz pensar Que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara A mesma história Vejam acontecer E a dor do alto Eu digo alô E é você Eu digo alô Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara a mesma história Vejo acontecer E atordoado eu digo alô E é você A madrugada enlouquecer A madrugada enlouquecer A madrugada enlouquecer Toda história de amor É linda Mas tudo tem começo Um meio E termina Toda história de amor É linda Mas tudo tem começo Um meio E termina Como seria bom se o amor Pudesse ser eterno Pudesse ser eterno Me desce para sempre o céu E não viver o inferno Pois todos os caminhos Levam sempre a mesma história Ao começar tudo é bonito Depois o amor se apaga Na memória Guardo sonhos Que por nós sonhados Me levou a só te pertencer E o que foi ruim Guardo só pra mim Sabendo que um dia Vai ter fim E o que foi ruim Guardo só pra mim Sabendo que um dia Vai ter fim Como seria bom se o amor Pudesse ser eterno Me desce para sempre o céu E não viver o inferno Pois todos os caminhos Levam sempre a mesma história Ao começar tudo é bonito Depois o amor se apaga Na memória Ao começar tudo é bonito Depois o amor se apaga Na memória Guardo sonhos Guardo sonhos Que por nós sonhados Me levou a só te pertencer E o que foi ruim E o que foi ruim Guardo só pra mim Sabendo que um dia Vai ter fim E o que foi ruim Guardo só pra mim Sabendo que um dia Vai ter fim Como seria bom se o amor Pudesse ser eterno Me desse para sempre o céu E não viver o inferno Pois todos os caminhos Pois todos os caminhos Levam sempre a mesma história Ao começar tudo é bonito Depois o amor se apaga Na memória Ao começar tudo é bonito Depois o amor se apaga Na memória Eu sou Tudo que a vida tem Pra me oferecer Meu Deus a força Que hoje brota no meu peito Luto pelos meus direitos Quero este amor aqui Aqui Onde a semente Está pra desabrochar Chegando a flor Ganhando vida em seu lugar Tudo renasce Tudo renasce no mistério Deste céu e mar Aqui Onde as plantas lutam Pra sobreviver O mesmo amor que tenho Pela natureza Deus me deu e com certeza Juro tenho por você Assim O sol sorri O sol sorri quando ele desce pro teu despertar A lua branca A lua branca se escondendo neste madrugar Vejo os teus olhos preguiçando Para me olhar Para me olhar Pois eu duvido Pois eu duvido que lá fora tem um jeito Você é minha Quero ver alguém roubar Você é minha Quero ver alguém roubar Noutros lugares Noutros lugares a saudade me acompanha Solidão eu te proíbo De querer me perseguir Assim Nada me importa quando não estás aqui Bem lá no fundo Bem lá no fundo Me incomoda esta dor Mas no amor eu acho força Para prosseguir É assim A gente planta uma flor Pra admirar Ela dá frutos A gente torna a plantar Tem outro alguém Rouba as sementes E nos faz chorar Vem pra mim Que eu te planto De uma vez dentro do peito Pois eu duvido Que lá fora tem um jeito Você é minha Quero ver alguém roubar Vem pra mim Que eu te planto De uma vez dentro do peito Pois eu duvido Que lá fora tem um jeito Você é minha Quero ver alguém roubar Vamos lá gente misturar o rap com o sorró Vamos ver no que tá Pode puxar o fole sanfoneiro Pode chegar chegando no salão Mistura o rap com o teu forró Vamos do carnaval a São João Pode deixar que eu levo daqui pra frente Junto e misturado Deixa com a gente Comigo E me viviu rimando O forró tá chapa quente E a coelha levantando De bobeira no salão Ninguém vai querer ficar A sanfona tá tocando Convidando pra dançar É pra misturar Com sabumba de forró paraibano Com a pulsação de um tambor que é africano Na simplicidade de um bom pé de serra Quem tá pelo certo Faz amor e não faz guerra Menino que eu mais quero Tá no sangue Tá pulando O meu pai pernambucano Minha mãe tá paraíba Aqui dentro de mim Tem a força do nordeste Um pouco de lampião Outra metade paulista Pode chegar Pode chegar de um jeito gostoso Pra gente dançar Pode abrir suas pernas Que eu quero entrar Pois pra dançar um forró bem gostoso Quem quis ser safadinho Um sanfoneiro Um sanfoneiro que é macho e valente Toca sanfone a mulher de um jeito caliente Mas pra tocar esse fole com muito carinho Tem que ser dominguinho É tipo assim chegando no salão Mirando na princesa no meio da multidão Convida pra dançar E pega na cintura Um cheiro no cancote Pra abalar a estrutura O ritmo é quente Que mexe com a gente Cabra macho fica doido Quando ela rebola na minha frente A cena vai ficar caliente A gente ainda tem a noite toda Pra unir nossa corrente Sem bater de frente Vou sair que a fila anda Vai daqui pra frente Roberta, Miranda Pode chegar de um jeito gostoso Pra gente dançar Pode abrir suas pernas Que eu quero entrar Pois pra dançar um forró bem gostoso Tem que ser safadinho Um sanfoneiro que é macho e valente Toca sanfone a mulher de um jeito caliente Mas pra tocar esse fole com muito carinho Tem que ser o quê? Tem que ser dominguinho Só dominguinho Grande domingo Agora que o tempo passou Eu posso falar Da minha alma Já posso olhar sua fotografia Olhar o dia E não chorar Já posso sorrir pro amigo pra vida De vez em quando Mas quando a saudade me invade Eu tenho medo 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 Você inventaria um lugar que não existe Pediria Pediria a Deus pra ter o teu coração no peito e no meio Roubaria as suas digitais Pra se misturar as minhas Por amor eu doaria o meu sangue Pra se misturar as minhas Pra se misturar as minhas Desenho Desenho o teu nome pra sempre No meu caminho E tento desatar os nós Das minhas lembranças Mas quando eu percebo estou completamente sua Me vejo apontando o céu cheio de estrelas E logo adormeço sonhando com teu sorriso Com teu sorriso Com teu sorriso Com teu sorriso Você inventaria um lugar que não existe Pediria a Deus pra ter o teu coração no peito e no meio Roubaria as suas digitais Pra se misturar as minhas Por amor eu doaria o meu sangue Pra unir ao ser O mundo lá fora gritando E eu aqui dentro de mim Chorando, chorando por ti E chove tão fora de ordem Que o mar da saudade deságua em mim A alma que a cada minuto reclama por ti A boca que grita na hora da raiva A boca que grita na hora da raiva Bobagens que um tapa não cala O vírus do amor vai crescendo, crescendo em mim O vírus do amor vai crescendo, crescendo em mim É mais que eu Mais forte e mais viril Este amor é Deus Tem a força de Zeus no coração É mais que eu Mais forte e mais viril Mais forte e mais viril Este amor é Deus Tem a força de Zeus no coração O mundo lá fora gritando Morrendo Morrendo de fome e de amor E eu egoísta gritando Gritando por ti O sol que despenca de um céu tão distante Que seca o choro de um amor infantil Me ensina verdades que os olhos do amor jamais viu É mais que eu É mais que eu Mais forte e mais viril Este amor é Deus Tem a força de Zeus no coração É mais que eu Mais forte e mais viril Este amor é Deus Tem a força de Zeus no coração O mundo lá fora gritando Morrendo de fome e de amor E eu egoísta gritando Gritando por ti O mundo lá fora gritando Morrendo de fome e de amor E eu egoísta gritando Gritando por ti Gritando por ti Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi Pra sempre conquistar Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Serei eterna Serei eterna Como eterna O céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante Tu és gigante Tu és gigante Que adormece Eu sei Eu sei Até uma viola Que ao tocar Ela chora Por você Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Se o rei dos seis deixar Serei eterna Como eterna O céu e o mar Da tua vida Tua vida São tantas memórias de dor Uma vida Escolha de quem Escolha de quem Não tinha outra saída Um aperto no peito Pelo que deixei Em busca de tudo Que eu sonhei Lembro você Me olhando parado Aquele olhar Tão apaixonado Hoje em teu beijo Me entrego Me laço No aconchego Do seu abraço É tanta saudade É tanta saudade O que eu sinto Só quem ama sabe É tanta saudade É tanta saudade O seu amor É a felicidade São tantas memórias de toda uma vida Escolha de quem Escolha de quem Não tinha outra saída É tanta saudade É tanta saudade É tanta saudade É tanta saudade O que eu sinto É tanta saudade O seu amor É a felicidade 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 Por você esquecer de mim Ah, a dor que me apavora A ausência que sufoca Meu amanhecer Ah, você pra mim é tudo Do tudo se fez nada Sem você aqui Ah, a flor tava brotando Estrelas se agarrando No céu do teu olhar Por amor provei do abandono Ah, que por amor eu destruí meus sonhos Por você esqueci de mim Por amor provei do abandono Ah, que por amor eu destruí meus sonhos Por você esqueci de mim Esqueci de mim Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar vazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para te encontrar Para te encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Não tem hora Quando o amor se faz chegar Não tem hora Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou você No momento mais bonito Quem é que te garante Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para te encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Para que se esconder Não tem motivos Para que se esconder Para que se esconder Aqui estou Eu Fique à vontade 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 Fique à vontade